Música Olá, a semana começando dia 7 de outubro, Estação Cultura está entrando no ar. Um dos nossos assuntos de hoje é o espetáculo Playbacket, uma montagem do Grupo Jogo. Também vamos conversar sobre o circuito de teatro de rua pelo litoral norte, que acontece de 10 de outubro a 1º de dezembro, entre Torres e Mostardas. Já a atração musical é com a cantora e compositora Ana Perim. E começamos o Estação de hoje falando sobre o espetáculo Playbacket. A montagem do Grupo Jogo, criada em 2009, retorna aos palcos em 2024, celebrando seus 15 anos e trazendo de volta o elenco original. E quem está aqui para nos dar mais detalhes é o diretor Igor Preto e o ator Gustavo Suzin. Olá, Igor, Gustavo, bem-vindos ao Estação Cultura. Olá, obrigado. Oi, Gurias, obrigado pela presença e pelo convite. 15 anos, então, dessa primeira montagem, não é? Inspirada no texto de Beckett. Contem para a gente como foi a criação desse texto. Bom, a criação do espetáculo veio justamente no período de fundação do grupo, quando surgiu ele. Então, a gente tinha um interesse especial. O Igor até pode falar, mas porque eu entrei no elenco do Playbacket meio de supetão. É legal a gente lembrar dessa história, que o Igor era para estar em cena junto com o Alexandre. Eles eram os diretores quem fizeram a concepção desse espetáculo. Mas eu entrei no grupo naquele período e, por um daqueles percalços da vida, o Igor acabou não podendo participar, e eu entrei no elenco. E aí a gente readequou, naquele período, toda a parte coreográfica, toda a parte da movimentação, porque, afinal de contas, era um outro ator bailarino que estava em cena. E, enfim, foi o primeiro espetáculo que a gente trouxe realmente como grupo, como espetáculo profissional aqui em Porto Alegre. Inclusive, a gente viajou pelo SESC, palco-diretório, ganhamos prêmio açorianos. Então, assim, é um espetáculo muito importante na trajetória do nosso coletivo. Vocês têm no material que a gente pôde acompanhar pelo Instagram, até faço convite para quem queira visitar e conhecer um pouquinho da dinâmica, uma ambientação toda aqui na capital, e trabalha com a questão também do tempo, do espaço, tem a dança, o movimento. Como é que é essa construção coreográfica toda? É, essa foi uma escolha da gente, nesse momento agora, de ter essa relação de realmente estar retornando para a cidade mesmo. Então, essas imagens pela cidade que a gente está fazendo, também tem esse jogo de realmente esses personagens estarem voltando a estarem aqui, a darem suas caras, mas também tem a ver com a gente. Essas pessoas somos nós, são cidadãos, enfim, são pessoas que estão aí vivendo e repetindo as suas ações, à espera de algo, de alguma coisa que não sabem o que é ou se vai chegar. Então, fala muito sobre o ser humano em si, mas também tem essa relação com a cidade, pelo grupo ter essa relação tão longa com a cidade, que é tão difícil construir uma trajetória contínua durante tantos anos. O espetáculo traz esses dois personagens, X e Y. Conta um pouquinho quem são eles e como se desenrola essa história. Então, o espetáculo foi criado principalmente a partir do Esperando Godot, do Beckett, que é, acredito, o texto mais conhecido dele, mais popular. Onde lá são dois personagens, Didi e Gogo, que são esses personagens que a gente adaptou para essa peça. Então, a base é isso, esses dois personagens que estão ali nesse não espaço, não tempo, que não sabem ao certo quanto tempo estão ali, há quanto tempo estão juntos, convivendo. Mas a gente optou por esse X e Y, porque também a dramaturgia do espetáculo é feita a partir de outros textos do Beckett, outros poemas. Então, esses dois personagens estão ali, basicamente em referência muito aos personagens do Esperando Godot, mas tem muitos momentos da peça que existem esses lapsos de outras referências do Beckett também. Esse espetáculo é o seminal do grupo, é o inaugural. E vocês ficaram com ele em cartaz por uns três anos, mais ou menos, e agora retomam. Como é que é fazer essa retomada 15 anos depois, com outros corpos, com outra maturidade também, de formação? Como é que vocês fazem essa avaliação nesse tempo e espaço? Paula, eu confesso que não foi fácil. Porque são 50 minutos de cena. Então, realmente uma coisa que nos preocupou quando veio o desafio de remontar foi a gente estar condicionado, a gente realmente conseguir buscar os fundamentos, os mesmos fundamentos técnicos que a gente trabalhou lá no início. A gente tinha uma preocupação técnica muito grande, era uma das matrizes de trabalho do grupo jogo naquele período. E esse trabalho se modificou com o passar do tempo, os nossos corpos mudaram, a forma como a gente se relaciona com outros processos de criação, eles também surgiram. Então, revisitar esses fundamentos foi uma preocupação inicial. Agora, o corpo é maravilhoso também. Então, isso é uma coisa sensacional. A gente fez quatro, cinco ensaios, e era como se a gente tivesse parado há muito pouco tempo. Então, aí foi depois só retocando e pensando em cena por cena, buscando o que fazia mais sentido nesse momento, mas o processo todo da recuperação da coreografia foi muito rápido, e isso mostra como o nosso corpo nos dá as respostas. Quando a gente pensa demais, fica mentalizando como é que a gente vai resolver, talvez não seja o jeito mais certo, se a gente vai lá e executa e recupera aquilo que está na memória, da vivência propriamente dito, e principalmente de um processo artístico. Isso aparece com muita velocidade, muita rapidez. O texto também veio muito fácil. Então, acho que para quem assistiu, inclusive, há 15 anos e assistia agora novamente, vai ser mais... vai ser um... além de recordar, vai ser viver de novo uma experiência atualizada, mas com muita presença, com muita vivacidade na cena. E é um texto muito atual, não é, Igor? 15 anos se passaram, mas segue muito atual. Conta para a gente como foi, então, do ponto de vista da direção, retomar esse espetáculo agora. A gente tem falado muito sobre isso, acho que não só sobre o texto ainda ser muito... caber muito hoje, né? Mesmo em 15 anos, muita coisa acontece na sociedade, no mundo, né? Tudo muda de alguma forma, assim. Mas, além do texto em si, eu acho que a linguagem do espetáculo, assim, ser muito importante de ser apresentado nesse aspecto, de ser um espetáculo que propõe uma fusão entre a dança e o teatro. E não que isso seja uma novidade hoje em dia, eu acho que tem muitos grupos que, ao longo desses 15 anos, foram trabalhando também dessa forma, assim. Mas eu acho que o Playback, ele propõe uma linguagem muito própria, assim, né? Realmente é a partir de um texto de teatro clássico, mas o trabalho é todo corporal, né? Todo a partir do movimento, todo a partir de coreografias aliadas ao texto, com interpretação, com expressividade, né? Então, realmente, eu acho que é uma linguagem muito própria, eu acho que é super válido, até enquanto classe artística, assim, como uma proposição de linguagem, que eu acho que acharia muito interessante que as artes cênicas experimentassem mais essa fusão, mesmo a fundo, né? E não ser só um grupo de teatro que faz uma peça com uma mais movimentação, ou um grupo de dança que insere um texto, né? E, além disso, a peça fala sobre o ser humano, sobre a existência do ser humano, sobre estar vivo, sobre o passar dos dias. Então, eu acho que isso, independente de qual momento histórico, sempre é uma discussão que está em alta, assim, no nosso imaginário. Preto, Gustavo, Fuzinho, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura, do Grupo Jogo, né? Com o espetáculo, agora vamos fazer o convite, Playback, reforçando o serviço, quarta-feira, às 8 horas da noite, no Teatro do CHC Santa Casa. Mais informações ali também no site do grupo, grupojogo.com.br. Igor, Gustavo, muito obrigada pela presença, sucesso aí nessa nova temporada. Obrigado pelo convite mais uma vez. Viva a TV Pública, a TVE. Salve, salve. Obrigada. E vamos agora para a primeira apresentação musical do programa. Quem está aqui hoje para fazer o som para a gente, a Ana Perim, acompanhada pelo Ali Alis, no piano. Ela se apresenta na próxima quinta-feira no Teatro de Câmara Túlio Piva. A gente conversa daqui a pouquinho com ela, agora a gente vai de música. Tanto que mexe comigo, não está escrito. Sempre que a gente se vê aquele estrago conhecido, mala e molência, toda frequência se encaixando gostoso na nossa influência. Eu sei que tu gostas de olhar, de me encarar. Se tu pudesse, parava o tempo só pra remoldurar. Ai, meu bem, se não vem, fala agora, diz em quem tá a culpa. Teu sorriso te entrega, não nega, e é nele que eu vou me perder. Teu sorriso te entrega, não nega, e é nele que eu vou me perder. Teu sorriso te entrega, não nega. Tanto que mexe comigo, não está escrito. Tu é a mistura perfeita, calmaria e perigo. Mala e molência, conta indecência, se encaixando gostoso na nossa influência. Teu sorriso te entrega, não nega, e é nele que eu vou me perder. Teu sorriso te entrega, não nega, e é nele que eu vou me perder. Teu sorriso te entrega, não nega, e é nele que eu vou me perder. Teu sorriso te entrega, não nega. Teu sorriso te entrega, não nega, e é nele que eu vou me perder. Teu sorriso te entrega, não nega, e é nele que eu vou me perder. É um professor do Circuito de Teatro de Rua pelo Litoral Norte, que começa nesta quinta-feira e segue até o início de dezembro, com apresentações e oficinas em 11 cidades, entre Torres e Mostadas. Pascal, seja muito bem-vindo aqui à Estação Cultura, prazer te receber. Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E como é que surge essa proposta, tu que és o idealizador, Pascal, a gente sabe que o Litoral Norte recebe um fluxo enorme de pessoas na temporada de verão, mas tem todo um outro período do ano que também pode ser circuito, né, de afluxo de pessoas, pra acompanhar, né, a movimentação cultural, que também é muito viva, né, talvez só não tenha tido a oportunidade de ter sido articulada, e é isso que tu te propôs agora, como é que foi? Então, sim, eu faz seis anos que eu moro em Maquiné, né, então na região do Litoral Norte, aos poucos a gente foi conhecendo, né, esse território. E uma das particularidades é essa, né, uma população de em torno de 400 mil habitantes, que moram ali de forma contínua, e além disso, a gente no verão quase que dobra de população, né, tem, chega a um milhão de pessoas, habitando aquele espaço. E, especificamente da área cultural, o verão é marcado por grandes eventos, né, tem diversas organizações, festivais que acontecem, mas com um viés, né, de ser direcionado para o público, para os turistas, né, para quem veraneia. E a população, naquela época, está trabalhando, né, quem mora no Litoral Norte, no verão, está trabalhando, para os turistas, então, certamente não vão ali para curtir, né, um espetáculo, um show de música, alguma coisa. Então, a ideia do circuito é realmente chegar na população que mora ali. E como está estruturada essa programação? Os grupos vão se apresentar em diferentes cidades? Como vai ser assim? Como vai funcionar? Então, nós temos oito grupos que participam do circuito. São três grupos de Porto Alegre, um grupo de Canoas, um grupo de Caxias, um grupo de Passo Fundo, e dois grupos do Litoral mesmo, ali, de Maquiné. Esses grupos, eles vão circular, né, pelas onze cidades, então, de Torres a Mostardas, vamos estar quase dois meses na estrada, apresentando cada dia num lugar diferente. E as apresentações mesmo acontecem em praças públicas, né, elas acontecem... Como a gente está acompanhando aí, né, pessoal? O grupo EBA, né, de Caxias. Antes, a gente viu o Terreira da Tribo, ali na Redenção, né, são todos grupos que já têm essa experiência, né, de teatro de rua, já têm uma trajetória consolidada. Sim, aqui, né, nesse circuito, nessa estreia do circuito, a gente está trabalhando com os grupos, né, alguns dos grupos de referência, né, do teatro de rua no Rio Grande do Sul e no Brasil, né. Então, pra nós é um grande prazer, né, ter esses grupos ali circulando, e a gente sabe que, às vezes, é mais fácil um grupo de Porto Alegre, por exemplo, circular pelo Brasil do que numa região periférica, vamos dizer, dentro do Estado, né. Então, conseguir verba, conseguir financiamento para um projeto como um grupo circular nessa região não é tão fácil. É uma forma de democratizar a arte, não é, Pascal? E o interessante é que, além de levar esses grupos para diferentes cidades do litoral norte, vocês também vão levar para as comunidades dentro dessas cidades, não é? Sim. As periferias também. Isso, tem apresentações que acontecem em aldeias indígenas, tem apresentações que acontecem em comunidades das áreas rurais, nós vamos ter oficinas também, inclusive em escolas públicas, nas apresentações em dia de semana, né, a gente sempre está fazendo convites para as escolas públicas da região assistirem, né, então, realmente, o nosso trabalho dos últimos meses tem sido esse, mobilizar o máximo possível a população, as comunidades, as escolas, os outros agentes culturais da região para ir assistir, né, só assim também o circuito ganha um sentido, né? E como é que você tem sentido a resposta, né, da comunidade, das instituições escolares, né, com essa proposta, né, de poder viver, né, a cultura ali, né, que é produzida aqui e que também é produzida no litoral, né? Eu tenho me surpreendido, assim, positivamente, eu achei que o retorno foi muito positivo, as pessoas parecem que estão bem afim mesmo de assistir e talvez seja porque não tem muitas apresentações, né, acho que não é um ambiente tão saturado, talvez, como aqui na capital, né, então, realmente, as pessoas, quando a gente começamos a lançar nas redes sociais a programação, a gente só via os comentários, tá, e vai ter em Torres, vai ter em Capão, e vai ter em terra de areia, e vai ter em Mostaz, sim, vai ter, olha só, então, né, começando a divulgar, mas realmente um interesse grande, teve diversas escolas que entraram em contato conosco, perguntando, tem como levar os alunos? Ah, eu sou de outra cidade, mas eu consigo transporte, dá para levar? Claro, venham, né, então, realmente a repercussão está muito boa, todas as prefeituras da região nos deram apoio, foi sempre uma conversa muito fácil também, né, que talvez por serem municípios menores, mas eu acho que a conversa com o poder público em todas as cidades foi sempre bem tranquila, muito cooperativa, então, estamos agora só esperando que não chova demais nesses dois meses. Ficar na torcida, né? Pascal Berten, idealizador do Circuito de Teatro de Rua pelo Litoral Norte, muito obrigada pela presença, então, convidando quem está nos assistindo em casa, de 10 de outubro a 1º de dezembro deste ano, né, e quem quiser conferir a programação é só entrar lá em Circuito Teatro de Rua no Instagram. Muito obrigada. Eu agradeço, só mais uma informação, né, como a gente estava falando, né, do financiamento aqui, no caso desse projeto, é um financiamento público, né, através da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, do Governo Federal, do ProCultura e da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul. Maravilha, obrigada, sucesso aí na temporada a partir de quinta-feira. Obrigado. E agora vamos ouvir mais uma música da Ana Perim e logo, logo a gente conversa com ela. Me ama sem pressa Me chama de amor Faz tudo o que quiser de mim Eu tô contigo até o fim Eu tô contigo até o fim Me liga no escuro pra ouvir minha voz Te dou aconchego sem tu nem pedir Queria te sentir Saudade do gosto que a boca tem Queria tanto te sentir Eu sei, eu sei Me ama sem pressa Me chama de amor Faz tudo o que quiser de mim Eu fico contigo até o fim Eu tô contigo Me chama sem pressa Me chama de amor Faz tudo o que quiser de mim Eu tô contigo até o fim Eu tô contigo até o fim Ana Perim para o Estação Cultura Ela apresenta o seu espetáculo Doce Dimensão na próxima quinta-feira no Teatro de Câmara Túlio Piva. Ana, Alice, sejam bem-vindos à Estação Cultura. Bem-vindos. Muito obrigada, gurias. É uma felicidade enorme estar aqui de volta E também agradecer o apoio da FM Cultura e da TVE nesse espetáculo, parceiros de sempre É muito incrível levar o meu projeto autoral, eu, uma artista independente da cidade, para dentro de um teatro É a primeira vez que isso está acontecendo Com certeza, não é? Conta para a gente qual a expectativa para esse show Eu estou muito feliz porque o Burburinho está acontecendo e tem uma boa prospecção de ingressos vendidos E também vai ser um espetáculo gravado, então quem não puder ver na noite, isso vai estar depois como material de live session em YouTube, em Spotify E é ansiedade com felicidade, assim, eu acho Que bacana. Eu me lembro de a gente já ter conversado há alguns meses aqui no Estação Cultura, né, Ana, acho que era o teu primeiro clipe, não sei, né, acho que era o lançamento do primeiro clipe Tinha todo um conceito estético e agora eu noto que o vermelho, assim, como tu também está vestida de vermelho, ele está muito presente, né Qual a representação dessa cor? Isso tem a ver com o conceito desse trabalho de agora? Adorei a pergunta Doce Dimensão é o nome do espetáculo, né, e é um convite que eu faço para as pessoas entrarem nessa dimensão que é ser a Ana Perim Essa mulher que tem sonhos, expectativas com o mundo, desejos, traumas, que são narrativas individuais, mas ao mesmo tempo elas permeiam ali as conversas individuais de cada um Então são assuntos que acabam sendo universais E o vermelho, ele fala muito com essa paixão, esse desejo, e não só o desejo de amor, mas o desejo por mais, né O desejo por uma vida melhor, um desejo de prosperar, de estar ocupando lugares tão incríveis como esse teatro, né Então é esse vibrante, eu acho, assim, sabe, esse fogo incrível do criar também Bacana, e o formato vai ser voz e piano, né Voz e piano Legal, como você preparou esse repertório? Vão ser 13 músicas, todas são autorais, vão ter duas músicas inéditas Uma delas sendo a Doce Dimensão, né, que dá nome ao espetáculo E eu tô curtindo muito nossos ensaios, a Leto tá curtindo Vocês já tinham trabalhado antes, né O primeiro encontro agora, nesse processo da tua carreira é agora E um pouco mais maduro, eu acho também, né Eu acho que desde a última vez que a gente conversou, a gente nota uma mudança até na forma de colocar, né Essa artista em cena, agora no teatro, isso tudo são elementos simbólicos que vão, né, agregando a esse processo de construção mesmo Totalmente, eu acho que cada trabalho, assim, a gente acaba se sentindo outra, né A gente vai construindo e cada vez mais se amplificando, assim, né, se dando conta do quanto tu já cresceu Do quanto esse pequeno passo, são pequenos grandes passos, né, que fazem a nossa carreira Ela vai se consolidando aos poucos, né, um fluxo, né E que vai num ritmo que não é, né, é um ciclo, né, não é uma montanha russa, né O trabalho de construção artístico, ele tem, né, um processo mais demorado Ana Perim, uma alegria te receber aqui de novo, feliz por esse novo momento Ali Ali, sempre muito bem-vindo também aqui ao Piano E que te acompanha agora no espetáculo, na quinta-feira, às 8 horas da noite, no Teatro de Câmara Túlio Piva Mais informações sobre os próximos passos da Ana e os novos trabalhos no Instagram dela Que é o Ana Perim com dois N's E a gente vai encerrando Estação Cultura dessa segunda-feira Só não esquece, tem as nossas edições, todas as dos programas já passados Ali disponíveis na nossa página da TVE no YouTube É isso aí, vamos então com mais música com a Ana Perim Para encerrar o programa de hoje Tchau, tchau, nos vemos amanhã às duas da tarde Até amanhã Amor, eu dependo da sua doce dimensão Meu vício, teu corpo, veneno por arte Ninguém faz igual Minha calma, em teu riso, eu chego Madrugada, queima devagar Eu vou jogando lento Porque adoro te cantar Amor, eu me rendo Não consigo dizer não Na noite, na brisa, sereno Por arte, fora do normal E molho, arrepio, enlouqueço Na varanda, eu quis chamar Eu vou jogando lento Porque adoro te cantar Eu vou jogando lento Porque adoro Te mostro o meu mundo Se que senta Pode ir mais fundo Não tem como voltar Te mostro o meu mundo Se que senta Pode ir mais fundo Não tem como voltar Vai me contar Teus segredos A chave pro teu coração E o meu tipo eu conheço Falou que amo sem razão Vai me contar Vai me contar Teus segredos A chave pro teu coração E o meu tipo eu conheço Falou que amo sem razão Vai me contar Teus segredos A chave pro teu coração E o meu tipo eu conheço Falou que amo sem razão Vai me contar Teus segredos A chave pro teu coração E o meu tipo eu conheço E o meu tipo é o